Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal Circuito Ativo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Circuito Ativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos, porque são seis anos levando macetes do áudio para que você possa sim produzir um som de qualidade. Então vá lá, dá uma clicada na playlist que com certeza tem um vídeo para você. E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho, divulgue para os seus amigos para que essas informações possam chegar a pessoas que precisam. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o Circuito Ativo ainda está com aquela mega promoção por apenas R$ 40, R$ 40, você mixa e masteriza seu som aqui com a gente. É verdade, precinho de ensaio, hein? Ficou curioso? É só entrar em contato pelo circuitativobrasil.gmail.com circuitativobrasil.gmail.com O e-mail está aí, ó, na descrição do vídeo. Vamos lá então, vídeo aula de hoje. Vou falar de um sistema aqui que eu já uso há quase quatro anos, tá? E que muita gente me perguntou como usava, eu ensinei. E é um sistema que você pode usar tanto para shows, tá? Que você faça, também para live. Ele serve para as duas coisas. Bem bacana, né? E você vai conseguir tirar um áudio profissional apenas com a interface e o computador. É verdade. Claro que existem outros sistemas que você pode elaborar mais com mesa de som USB. USB, igual eu faço, eu misturo com a minha mesa de som, puxou, né? Eu misturo com a minha mesa de som analógica. Então, tem vários outros sistemas que você pode aumentar. Quanto mais coisas vier somar, melhor ainda. Mas você tem um recurso profissional só com a interface e com o computador. Já ensinei para muitos artistas que hoje estão fazendo lives, fazem shows. Hoje não, né? Por causa dessa pandemia, está todo mundo parado, né? Mas que sempre quando estão tocando, usam esse sistema e me agradecem muito. Porque melhorou muito a qualidade da voz. Melhorou demais a qualidade sonora. Ficou tudo muito organizado. Então, eu vou ensinar para vocês como fazer esse sistema, tá? Que você vai estar podendo usar pelo OBS. Não vou ensinar nada sobre o OBS, tá bom? Vou ensinar só como a configuração do áudio chega lá e como você vai fazer a configuração do áudio. No máximo, isso, tá bom? E vou ensinar a configuração desse macete que você pode estar usando para deixar seu vocal, ó, top. Beleza? Então, preste atenção na aula, bote seu fone e vamos lá. Essa aula aqui, ela vai ser bem detalhada. Eu vou tentar resumir o mais rápido possível, mas falar de tudo, tá? Se você não entendeu, você volta à videoaula. Então, vamos lá. O que eu estou usando aqui? Eu estou usando uma placa 404 HD da Behring. Essa 404 HD da Behring, ela tem 4 canais de entrada e 4 canais de saída, tá bom? Na verdade, você vai precisar para usar esse sistema, só um LR, tá bom? Só um LR já basta para você usar esse sistema. Como eu falei, existem outras maneiras mais elaboradas, só que não é isso que eu vou ensinar aqui. Eu vou ensinar aqui o básico para que você tenha um som profissional só com a interface e com o notebook. Ah, André, é possível? É possível sim. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês. Então, eu estou com uma música aqui, eu vou soltar um pedacinho, vou soltar o meu reverb, vou cantar um pedacinho para vocês aí, só para vocês sentirem um pouco da qualidade sonora que vocês podem estar fazendo live ou shows ao vivo. Vamos lá, então. Vou soltar um reverb aqui. Ei, som. Essa é a minha sala, tá? Claro que quando eu uso a mesa de som, eu uso o reverb da mesa de som porque eu gosto mais do reverb da mesa de som. É questão de gosto. Mas aqui também fica muito bacana esse reverb. Já já vou mostrar tudinho para vocês, então preste atenção. Vamos lá, um pedacinho da música para a gente ver como é que fica. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões Só um pedacinho, tá? Só um gostinho para vocês, para ver como é que está o áudio, tá? Vamos lá, então. Deixa eu tirar o reverb aqui, senão a gente fica com essa voz espacial. Ei, som. Fica melhor para a narração. Vamos lá, então. O que eu faço aqui? São três canais, tá? E eu, principalmente, eu foco na voz. Para deixar essa voz de uma forma legal, para que você possa usar em qualquer show. Depois que você fizer a configuração, é só você salvar. Pronto. Sempre que você abrir, vai estar a configuração lá. A possibilidade de gravar também você tem com o Reaper, tá? Eu uso às vezes o Multirack da Wave, mas atualmente eu estou usando mais o Reaper mesmo para fazer esse tipo de transmissão e também de shows. para ficar melhor, porque eu gosto de ficar gravando os shows para ver detalhes e tal. E sempre é bom para você melhorar alguma coisa ou outra, né? Então, o Reaper vai te dar uma possibilidade imensa de trabalho. É uma DAO realmente fantástica. Se você não usa o Reaper, usa outra DAO, você pode ver essa videoaula e tentar copiar conforme eu vou fazer aqui e fazer na sua DAO de preferência. Beleza? Vamos lá, então. Ah, eu tenho um sistema grande, Adé. Como é que eu faço? Você vai olhar esse sistema aqui e você só vai aumentar. Aqui, na verdade, eu tenho um playback, correto? Eu cantei em cima de um playback, mas se fosse banda, era só eu abrir mais canais aqui, botar bateria, baixo, exemplo, tá? Então, eu ia separando todo mundo aqui. Mas, no caso, aqui não é banda. Mas, se for banda, a mudança só é essa. Beleza? Então, beleza. Vamos falar aqui do playback, para você entender, para depois você começar a explorar, meter a mão, futucar e vai fazer da sua forma, do seu jeito, do seu set, né? Porque eu não sei como é seu set. Eu estou passando o básico aqui. Então, eu vou explicar esse canal aqui. Eu abro um canal, canal 1, né? Eu botei meu microfone lá na entrada 1 e está aqui habilitado a entrada 1, tá? Meu microfone está aqui. Se botar um outro microfone na entrada 2, você vai botar na 2, se o outro na 3, é assim por diante. Como eu tenho 4 canais de entrada, eu só tenho até 4 canais de microfone. Ou de instrumento, o que for. Entendeu? Então, é isso. Se você tem uma interface maior, você vai ter mais possibilidade de abrir mais canais. Tranquilo. Habilito aqui o REC e o monitoramento, né? Para que eu possa ouvir o que eu estou falando aqui, ó. Estou ouvindo aqui com fone, ó. Ei, 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 ei. Latência. Geralmente, eu boto em 48, 128. Esse MP3 aqui é porque eu vou ensinar como mandar para o OBS. Mas, geralmente, quando eu faço em show, eu deixo em wave. Eu vou mostrar onde é a configuração já, já. E aqui está em MP3, que é um padrão de live, né? 256. Ou seja, 48 por 256. A ideia é essa. 48 por 256. Por quê? Você vai ter de latência só 6.3 milissegundos. Você está ouvindo aí, ó. Ei, ei. Vou botar o reverb também junto para você ouvir, ó. Ei, ei, ei. Latência praticamente zero. Está saindo um momento exato aqui comigo. Então, é isso que eu faço para que eu tenha, possa fazer o show sem ter latência. Já pensou você fazer o show? O cara toca aqui, você canta, tua voz está atrasada. Vai ficar uma coisa horrível, né? Então, você pode configurar conforme a sua interface. Se for a da Bearing, se for a da M-Audio, o que for. Você vai configurar nesse padrão aí que eu te ensinei. Vai dar certinho. Vamos lá. O que eu uso de VST para voz? Voz entrando no canal 1. Eu uso o quê? Eu uso aqui do Reaper. No caso, se você não for Reaper, você vai usar outro, tá? É, mas estou ensinando pelo Reaper. Eu uso o equalizador do Reaper com esse preset aqui, ó. Clean vocals, tá? Já fica pronto aqui, ó. Porque ele tira aquela parte, é... Como é que se diz? É de papelão, né? Aquela parte de trás que é chata no microfone. Ainda mais esses microfones aqui, ó. Que é o microfone da Shure, né? Esse microfone aqui é muito pesado. Então, o grave dele é muito encorpado. Entendeu? Eu estou meio rouco porque eu estou gripado, tá, galera? Mas não é corona, não. É só gripe, mas é só resfriado. Então, vamos lá. Eu uso o quê aqui? Eu uso um equalizador, tá? Já com padrão pronto. Quando eu falei para vocês que é fácil, né? Depois que aprende, tudo é fácil, ó. Clean vocals. O C6 da Wave. É bom você ter o pacote da Wave para usar esse sistema aqui. Dentro do que eu estou fazendo, você pode usar outros, pode. Mas dentro do que eu estou mostrando é bom porque vai ficar bem legal. Entendeu? Uso esse preset aqui também, ó. Para você ver que é tudo automático. Eu nem esquento minha cabeça. Ó. LED A. Tá? Só procurar aí. E eu uso o L2, que é o limiter, né? Para segurar a pancada, ó. Ei, ei. Segurar a pancada da voz para que a voz não pule, né? Então, uso aqui a configuração também, que é o vocal cast, tá? Muito boa. Então, a entrada da voz no canal 1, eu uso isso. Agora, vamos para a mix. Canal 2. O canal 2 é o quê? Eu mandei um send, tá? Para o canal 2. Um send para cá. Para o meu reverb. Eu uso o meu reverb como? Eu uso esse reverbzinho do Reaper mesmo. Que eu uso um plate, tá? Quando eu uso pela interface. Quando eu uso pela mesa de som, eu prefiro o reverb da mesa de som. Mas é questão de gosto. Como eu estou usando pela interface aqui, eu uso esse reverb aqui do Reaper. E eu abaixo aqui esse dry todinho. E aqui eu vou dando o nível da sala que eu quero. Ó. Aqui é o nível da sala, que seria só a voz natural. Eu baixo esse todo porque eu não quero capturar minha voz natural. Eu só quero a sala. Entendeu? E a grande jogada para o reverb ficar bonito na voz. Eu uso um expansor estéreo. Esse aqui você pode expandir mais a imagem. Eu já botei para download aí. Tem um vídeo aí para download. Procura aí que você vai achar. E é de graça, tá? Você clica lá e baixa. Fica à vontade. Ele está lá para download. Então, eu uso ele aqui para expandir mais o meu reverb. Porque meu reverb fica assim, ó. Ei, som. Um, dois. A sala fica mais bonita, né? Vou botar sem ele aqui para vocês ouvirem. Vou tirar ele. Ei, um, dois. Som. Tem reverb? Tem, mas não fica tão legal quanto quando eu boto ele, ó. Ei, som. Ó. Ficou mais macio. Porque o que acontece? Deixa eu tirar aqui. A parte do meio, do peso da voz, ela vai com aquela pressão bacana. E nos sides, o reverb fica mais jogado para os sides. Fica bem bacana. Quando você bota isso num som, cara, fica maravilhoso. Muita gente já vem me perguntar. Uma vez eu estava fazendo um show. Aquele tecladista do Antiga Banda. Você sabe quem é aí? Foi muito famosa. Esse Sambô, né? Ele estava num show. Ele viu esse sistema e ficou doido, cara. Ele falou, cara, mas o som está muito bom. Você está usando três caixas de som. E está perfeito o som, cara. Está muito limpo. Aí eu falei, está limpo devido ao sistema que eu estou usando. Porque eu já fiz toda a preparação para o som realmente sair limpo. E ele ficou impressionado com isso aqui. E é bem bacana para você usar. Preste atenção que isso aqui vai te ajudar muito. Beleza? A configuração da voz que eu faço é essa. Aí como eu expliquei aqui. Como aqui é um playback que eu estou mostrando na videoaula. Se for banda, você vai abrir mais canais. E ir fechando sempre os multis aqui, tá? Multa todo mundo e sola todo mundo. Porque aí você tem um controle maior de quem está tocando. Quem vai tocar, quem não vai tocar. Mais ou menos isso aí. Deu para entender, né? Vamos lá então. Master. Agora, vamos chegar a uma parte importante. Preste atenção. Eu uso um limiter no Master. Isso para jogar para YouTube. Para jogar para Facebook. Você pode usar no show ao vivo também? Pode. Eu uso esse limiter aqui limitando em menos 2. Para que não estoure no YouTube. Na hora que eu estou cantando, eu vou gritar e estourou. Fica uma coisa horrível. Muita banda está cometendo esse erro aí. Então preste atenção nisso aqui. Limiter em menos 2. Tem gente que bota em menos 1. Em menos 1 é o teto máximo. Eu não recomendo. Eu recomendo você baixar um pouquinho. Seja esperto. Menos 2 vai ficar musical para caramba. Então você pode limitar em menos 2 aqui. O seu limite é de preferência. Pode ser qualquer um. Estou usando o Ripper aqui. O Horizont. Mas você pode usar o Horizont. Você pode usar qualquer um. Aí é aqui que está a jogada. Aqui é o quê? Isso aqui é um transmissor de stream. Ele transmite para algum stream receber. Ou seja, tem um desse aqui no Ripper. No Master por último. E tem um outro também lá no OBS que eu vou mostrar. Você vai insertar esse VST aqui. É do próprio Ripper. Ah, eu uso o Tadal. Como é que eu faço? Você vai procurar e ver se o Tadal tem um stream também. E você vai fazer praticamente do mesmo jeito. Vai copiar o que está aqui. Com certeza vai ser diferente desse aqui. Mas você vai copiar a ideia desse aqui. Então, geralmente, quando você abre, ele vem selecionado aqui. Você seleciona aqui. E aqui você bota só Local Broadcast. Aqui é para botar nome. Se você mudar esse nome aqui, você tem que mudar o nome lá também. Botar o mesmo nome. Eu não recomendo mexer nisso não, tá? Vai por mim. Deixa isso quieto aí. É, dor de cabeça. Deixa isso quieto aí. E tu esquece de botar o nome lá e não transmite. Você fica doido. Então, deixa isso quieto aqui. Não precisa mexer nisso aqui não. Beleza? Então, a configuração é essa aqui. Ele vai estar mandando dois canais L e R lá para o OBS. Beleza? E está controlado. Ei, ei, ei. Não estoura. Ei, 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 ei. Parou aqui. Menos dois. Vai ficar aí. E o balanço continua, né? Tranquilo. Até aqui tudo bem. Controle de volume. Controle de volume. Recomendo vocês controlarem pelo volume da interface. Ah, minha interface não tem volume. Aí você controla pelo volume do Reaper. Faz a mixagem, acerta tudo. Mas eu recomendo você controlar pelo volume da interface. Pode ver que o meu fade aqui está tudo no zero. Só o do reverb mesmo que eu mexi. Porque o reverb está sendo jogado para um send. Entendeu? Então, ele não está insertado. Ele está no send. Então, eu baixei um pouquinho para deixar no volume que eu quero. Só o reverb você mexe. O resto, você deixa tudo em zero dB. O fade ali não precisa mexer em nada. Nada mesmo. Beleza? Configuração agora para enviar. Você vem aqui nesse project send aqui. Você vai abrir. Ele vai abrir primeiro assim. 44, 100. Papai, isso aqui você pode deixar quieto. Não precisa mexer. Isso para live, tá, galera? E aqui você bota em MP3. Cadê? Onde é que está aqui? MP3, tá? Você seleciona MP3 para live, tá, galera? Se for para show, você pode botar wave mesmo. Eu estou botando MP3 para live. E aqui 128 é o que eu estou enviando, tá? Que é o padrão lá do YouTube, né? Eu estou enviando isso aí. Então, beleza. Aqui a configuração é muito fácil. Ok. Pronto. Seu Ripper está configurado. Não precisa mais falar aqui do Ripper, né? Vamos lá, então. Vamos lá para o OBS. OBS Studio. Primeira coisa que você vai fazer é baixar um... Quando você baixar o OBS... Ai, não sei mexer no OBS. Pega vídeo sobre o OBS e estuda. Porque também eu não tenho como te ensinar a mexer em tudo. Senão a videoaula vai ficar daqui para amanhã. Entendeu? O OBS... Na verdade, tem milhões de videoaulas aí ensinando como mexer. Eu vou te ensinar como você transmitir o áudio do Ripper. Ou de qualquer outra Down. Preste atenção. Você vai baixar o OBS. Aí você vai baixar aqui o Ásio OBS. Procura no Google. Ásio OBS vai aparecer lá para você. Você baixa o Ásio. Instala. Beleza. Ai, eu não abriu. Você fecha o OBS e abre de novo que ele vai aparecer aqui sim. Ele vai aparecer. Talvez, talvez em algumas Downs, ele peça um tal de... Para você fazer download de um BES, não sei o quê. Pode acontecer em alguns computadores. Você instala o Ásio e o Ásio não abre. Ele te pede tal de BES, não sei o quê lá. Eu não lembro o nome. Ele vai aparecer o link para você. Ele vai te dar o link. Na hora que você clicar no OBS, ele vai te dar o link para você baixar também esse BES. Você baixa esse BES. Pega o DLL desse BES. E joga lá dentro dos DLLs dos VSTs, né? Dos DLLs dos VSTs do OBS. Pronto. Já deu certo. Entendeu? E isso pode acontecer. Se acontecer contigo, aí você faz isso. Deu para entender, né? Você pega só o DLL da parte que você abaixou esse BES. Não tem nada a ver com a Ásia. Porque o Ásia está pedindo para você instalar também esse BES. Você joga lá dentro do... Procura lá em Programas Files, no meu computador. Descolocar o C. Você vai achar Programas Files lá. Clica, entra. Procura a pasta OBS, VST. Joga o DLL lá dentro. Pronto. Foi embora. Deu certo já. Entendeu? É só isso. É só essa besteira aí. Porque tem muita gente... Eu vi vídeo aula aí que não ensinava isso, não. Isso aí aconteceu no meu. Tive que fazer, tá? E eu já estou avisando antes. Tranquilo? Então, você vai estar lá. Quando você for clicar aqui nesse sinal de mais, vai aparecer o Ásio aqui para você. Aí você vai clicar no Ásio, tá? Vai botar o Ásio aqui na sua picha, que você está criando uma fonte da cena, tá? Você tem a cena e tem a fonte. Você está criando a fonte. Então, o Ásio está aqui. Você vai configurar o quê? Vai clicar no Ásio duas vezes, tá? Deixa eu clicar aqui duas vezes para abrir. Ele abriu. A caixa de diálogo do Ásio. Essa caixa de diálogo do Ásio, ela vai vir desconfigurada. Aí você vai configurar a sua interface de áudio que você tem aí. A minha Berger. Você está vendo aqui, ó. O MC, a Ásio Drive. Ó. Channel 1, canal 1 e 2. Channel 2, canal 1 e 2. Beleza? Show de bola. Então, até aqui, tudo bem. Dou um OK. Pode ver a configuração 48, que eu estou enviando. Dou um OK. Show de bola. Fechei. Aqui já está tranquilão no OBS o meu áudio. Pode ver que ele vai abrir isso aqui, ó. As inputs. E aqui está entrando o meu áudio do Ripper. O que eu largar lá no Ripper. Tudo que eu largar no Ripper. Minha voz, instrumental. Está tudo entrando por aqui. E está controlado em menos 2, ó. Você pode ver por aqui, ó. Ó. Ei. Ei. Não passa daqui, ó. Não tem perigo de estourar seu áudio. Gostou, né? Só aqui no circuito ativo mesmo. Vamos lá, então. Então, para explicar dessa forma. Vamos lá, então. Captura de tela. Estou capturando. Não vou mostrar. Você quer jogar sua webcam aqui, ó. Dispositivo de captura de vídeo. É webcam. Captura de tela. Captura de tela. Aqui tem as funções, como eu falei. Não vou ensinar sobre o OBS. Você aprenda que tem várias videoaulas aí que ensinam sobre o OBS. Vamos lá agora. Vamos botar o receptor, né? O receptor aqui, ó. Você vai vir aqui em filtros, ó. Clica aqui nessa engrenagem, filtros. Aí aqui você tem... Deixa eu... Ó. Só você baixar um pouquinho isso aqui que aparecem as funções para você, tá? Ele abre muito grande aqui. Mas, né? Você vai botar VST2, né? Que eu botei aqui já. Já está aqui. Você vai procurar aqui o VST, que é o streaming lá do Reaper, tá? Que é esse aqui que eu botei, ó. O número 8. Ele vem dos... Acho que vem do 0 ao 32. Aí você escolhe. Eu escolhi o do número 8 lá. Então, tem que botar o número 8 aqui, ó. Botei já aqui. Clica aqui para visualizar. Você pode ver aqui, ó. Que eu não preciso mexer em mais nada. Ele já está chegando aqui, ó. Pronto. É só isso que você vai fazer. Default. Eu não troquei o nome para não dar merda lá. Como eu falei que poderia dar problema. E a minha voz está chegando aqui, ó. Um está mandando, o outro recebendo. É uma ponte, né? Você está fazendo uma ponte. É um macetinho. Pronto. Aí, ó. Ei, ei, ei. O áudio todo do Reaper, ó. Todo do Reaper. O que eu mandar para cá vem. Show de bola, né? Deixa eu fechar aqui, tá? Então, é aqui que você vai fazer essa configuração. Galera. Não tem mais nada o que falar. Para gravar, depois vocês pegam aí o macete do OBS. Deixa eu sair do OBS aqui. Tá? Então, é isso aí. A configuração para você mandar o áudio. Eu expliquei ainda algumas coisas a mais lá. Acho que eu não esqueci nada. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Não esqueci nada. Eu só vou ensinar o macete aqui para quem não tem um vocal muito legal, tá? Olha só. Esse é o bônus, hein? Olha como é que eu sou bacana, velho. Ei, ei. Deixa eu botar aqui. Eu vou botar aqui para quem não tem um vocal. Ah, André, eu tenho o meu vocal. Mas meu vocal, ele é mais ou menos. Tem horas que eu desafino na entrada. Dou uma desafinada no final. E às vezes dou uma semitonada no meio. Isso não é para ajeitar a sua voz 100%. Isso é só para te ajudar a ter uma voz controlada e ao mesmo tempo afinada. Quem tem voz afinada não precisa usar isso. Só se quiser, né? Mas não precisa. Então, eu vou ensinar algo aqui, ó. Esse VST aqui, ó. Que é o Auto Tune Pro. Aí você vê, ó. Mas sua voz está uma voz de robô. É, está uma voz de robô. Mas eu vou tirar agora. Ei, ei, som. A minha voz de robô sumiu. O que que acontece? Eu tenho só um afinador aqui para me ajudar. No meu vocal não é muito legal. Aí eu tenho um afinador aqui. Deixa eu botar com efeito. E vou cantar um pedacinho da música para você ver. Deixa eu mostrar de novo aqui, para não ficar dúvida. Bota esse botão no máximo, ó. Pronto. E aqui, ó. Você vai botar isso aqui, ó. Tá? Que é a latência. Para ele não dar latência. Porque se você abrir só ele jogar, ele vai dar latência. Na engrenagem aqui, ó. Selecionou aqui e virou esse botão. Ô, coisa fácil, hein? Só aqui mesmo, hein, meu irmão? Vai, pô, era isso? É, era isso. Botar o efeito aqui, ó. Ei, som. Um, dois. Você tem uma voz mais afinada. Ela consegue... Os escorregões de final, né? Vamos ver aqui como é que fica aqui com o vocal. Meninas são tão mulheres. Seus truques e confusões. Ele é para ser usado para quem tem um vocal. Mais ou menos, tá? Mas se você quiser usar, beleza. Entendeu? Criar um afinador. Deixa eu tirar ele daqui. É só para isso. Eu gosto de usar o vocal do jeito que vem natural mesmo a vera. É, mas tem gente que às vezes precisa, né? Então é só um macetinho para te ensinar, tá? Isso aqui é um bônus, tá? Eu passei aqui só de onda. Então, cara, não tem mais o que falar. Está tudo aqui configurado, conforme tem que ser. Acho que eu passei tudo para você. Vai te ajudar muito isso aqui. Muito, 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 muito. Eu acho que agora você não vai ter mais problema de ter uma voz ruim numa live, né? A sua voz vai ficar show de bola. Até a próxima videoaula e divulguem o canal para o seu amigo. Fui. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques de confusão.